Caminho do Encontro com Deus Santa Teresa de Ávila, que viveu de 1515 a 1582, é a nossa grande mestra da oração. Espanhola, celebrada no dia 15 de outubro, os seus escritos são uma escola que vão além do tempo. E diz, para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Santa Teresa fala disso. A vida espiritual é o diferencial para o sentido do viver e a presença no mundo. Para que esta espiritualidade seja cristã, é preciso um caminho de amadurecimento para identificar nossa vida com aquela de Jesus Cristo. Para isso, é fundamental a disciplina da oração. Sem oração, não conhecemos a Deus e não nos deixamos conhecer por Ele. O que consiste esta oração como caminho para a vida em Deus e como Deus? Primeiro, devemos dizer que nem todas as celebrações e orações que fazemos são, de fato, esta experiência de comunhão com Deus. Muitas vezes, nossas orações são ritos que não conseguimos nos deixar conduzir por eles, ou palavras que não expressam a vida, ou muitos discursos que não conduzem ao encontro com Deus e nem Deus conosco, só para citar alguns casos. Sempre a oração inicia com o abraço do encontro, do colocar-se como pessoa e comunidade, diante do rosto daquele que nos ama e quer se encontrar conosco sempre. Claro, faz-se necessário uma disposição para a pessoa, para tal, um silêncio interior, a consciência da respiração, um lugar tranquilo, a abertura para escutar mais do que para falar. Quando o cristão se habitua a estar em silêncio, diante do olhar do Senhor, pela sua palavra, no silêncio do sacrário ou diante de uma cruz, vai deixando-se transformar pela ação do Espírito Santo. Orar é uma ação que não tem nenhum sentido para o mundo consumista que nós vivemos, nenhum. Mas é uma condição indispensável para que a cada dia de nossa vida, sermos o que somos. Olhamos para Cristo e nos descobrimos olhados. Como filho, diante do pai, nós também dizemos pai e nos sentimos os seus filhos. E qual é a atitude fundamental deste colocar-se diante de Deus? A partilha da intimidade do coração. O homem espiritual trata com Deus como um amigo íntimo, de coração a coração, diz São Clemente. Então, toda oração cristã, seja qual for, é um sair de si do nosso egoísmo, o encontrar-se com um outro, com Deus, ou melhor, permitir que Ele venha até nós, nos alcance com o seu amor. Aqui temos um perigo do nosso tempo. Orar para um cristão não é unicamente uma introspecção, um entrar dentro de si, mas é um encontro, de dentro para fora. Mesmo quando Santo Agostinho fala, diz que é preciso entrar em si, pois, diz assim, Deus é mais íntimo a nós que a nós mesmos. Trata-se de alguém que habita em nós. Esta perspectiva nos ajuda a viver a partir de Jesus Cristo. Ele é a referência absoluta sempre. A amizade com Ele é vivida sempre, em qualquer lugar, em todos os momentos. Não ocupa espaço, mas ocupa o coração e o nosso tempo. Por isso, do mesmo modo, como é belo encontrar-se com os amigos, é muito belo também o encontro com o amigo Jesus Cristo. Não pode um cristão viver sem oração. É como respirar. Assim, a relação com Deus é a vida que respiramos. A nossa vida cristã, vivida na intimidade do encontro pessoal, cotidiano, e na caridade da vida comunitária, sempre terá esta marca. Somos de Deus, e formados com Ele, amamos os irmãos. Nossa oração não pode se resumir em pedidos e agradecimentos. Muito pobre. Sabemos o Evangelho. Já estudamos os textos bíblicos. Então, já rezamos? Já aconteceu em nós esta conversão ao seu modo de ser? Pode ser que sim, mas talvez ainda não. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está no segredo, então o seu Pai que vê o secreto, o recompensará de Jesus. Um grande abraço. Que Santa Teresa de Ávila interceda por você, e por mim, e por todos nós. Deus os abençoe. Deus os abençoe.